Quem crê que Jesus está neste lugar, levante a sua mão Diga uma palavra de amor para o teu Deus agora Diga o que você está sentindo no teu coração agora Senhor eu te adoro Obrigado porque tu és o meu universo, tu és a minha vida, tu és a minha canção Tu és a minha razão de viver todos os dias Nós não fazemos isso pai, por estrelato, por moda, por fama Nós fazemos isso tudo pai Porque o Senhor enviou o teu filho Jesus para morrer pelas nossas vidas E eu declaro pai, não existe nada mais importante nessa terra do que o teu amor para mim Jesus eu te amo Tu és a minha vida e o meu universo Que sejas meu universo Não quero dar-te só um pouco do meu tempo Não quero dar-te um dia apenas da semana Que sejas meu universo Não quero dar-te as palavras como gotas Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca Que sejas meu universo Que de manhã seja o primeiro pensamento E a luz em minha janela Que sejas meu universo Que sejas meu universo Que enchas cada um dos meus pensamentos Que a tua presença e o teu poder sejam alimento Jesus este é o meu desejo Que sejas meu universo Não quero dar-te só uma parte dos meus pensamentos Te quero dono do meu tempo e dos meus planos Que sejas meu universo Não quero a minha vontade Quero agradecer E cada sonho que há em mim Quero entregar-te Que sejas meu universo Que sejas tudo o que sinto e o que penso Que de manhã seja o primeiro pensamento E a luz em minha janela Que sejas meu universo Que sejas meu universo Que enchas cada um dos meus pensamentos Que a tua presença e o teu poder sejam alimento Jesus este é o meu desejo Que sejas meu universo Que sejas meu universo Que sejas tudo o que sinto e o que penso Que de manhã seja o primeiro pensamento E a luz em minha janela Que sejas meu universo Que sejas meu universo Que sejas meu universo Que sejas cada um dos meus pensamentos Que a tua presença e o teu poder sejam alimento Jesus este é o meu desejo Que sejas meu universo Que sejas cada um dos meus pensamentos Que sejas tudo o que sinto e o que penso Que sejas tudo o que sinto e o que penso Que sejas tudo o que sinto e o que penso Que de manhã seja o primeiro pensamento Que sejas tudo o que sinto e o que penso Que sejas meu universo Que sejas vida Que a tua presença e o teu poder sejam alimento Jesus este é o meu desejo Que sejas teu universo Que sejas meu universo Que sejas no universo Que sejas no universo Senhor, seja tudo o que tenho e o que sou Está nas Tuas mãos